Fala, Guerreiros e Guerreiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no carro, eu sei que vocês curtem pra caramba, e nesse vídeo eu vou responder a pergunta de um garoto chamado Caio, e ele me perguntou o seguinte, eu não lembro se foi no Instagram, se foi no YouTube, mas ele me perguntou o seguinte, Tenente, quando você era cadete, você já pensava que um dia você iria empreender? Então, uma pergunta bem interessante, porque como você sabe, atualmente eu sou um empreendedor, eu tenho alguns negócios, dentre eles o Elite 1000, que é um curso preparatório pra quem quer ingressar na Nações Armadas, principalmente no Exército Brasileiro, então nós temos cursos online, e eu tenho também outros negócios, então atualmente eu não sou mais oficial da ativa do Exército, eu pedi minha demissão em 2019, e aí esse garoto perguntou se eu já pensava sobre isso, quando eu era cadete, e a resposta é não, eu sou filho de mãe solteira, e a minha mãe, ela é a melhor vendedora que eu conheço, cara, minha mãe ela vendeu de tudo, roupa, bijuteria, cosmético, pra sustentar a mim e a minha irmã, então o maior exemplo que eu tenho de empreendedor é a minha mãe, a minha mãe ela fez, como a gente fala, das tripas coração aí, pra criar a gente, pra cuidar da gente, e graças a Deus, deu muito certo, eu me formei na MAM, minha irmã se formou médica, com 25 anos de idade, minha irmã se formou médica, numa faculdade pública, graças a Deus deu muito certo, através do estudo, através da dedicação, e tudo começou lá atrás com a minha mãe proporcionando isso pra gente, então eu sempre encarreguei isso comigo, uma gratidão muito grande com a minha mãe, e eu acho que o contato mais próximo que eu tive com o empreendedorismo foi essa luta, essa batalha da minha mãe, quando eu tava na minha formação, na MAM na SPCX na MAM, eu não pensava, cara, em empreender, eu não pensava em, pô, montar um negócio, ter uma empresa, né, isso não passava pela minha cabeça, na verdade, quando eu era cadete a minha intenção era focar mil por cento na minha carreira, né, então eu tinha uma vontade muito grande de fazer cursos operacionais, né, tanto que eu me destaquei muito durante a minha formação nessa parte mais de campo, então eu fui destaque em vários campos no curso básico, eu fui destaque da minha companheira no curso avançado, eu fui destaque coletivo individual da Mega, eu fiz o curso básico paraquedista, né, eu fiz o Guerra na Selva, então eu, nessa fase de cadete, eu pensava muito em focar na minha carreira, em focar no, em efetivamente ser um cara operacional, né, quando que veio essa vontade de empreender? Foi depois que eu me formei, né, então já ali como aspirante eu fiz o Guerra na Selva, aí eu mandei o requerimento para o curso de ações de comandos duas vezes, aí por questões burocráticas não foi aceito, né, o primeiro requerimento não foi aceito porque, assim, teoricamente eu não podia fazer o Guerra na Selva e o comandos no mesmo ano, e o segundo requerimento não foi aceito porque eu estava movimentado, né, eu estava transferido para um novo lugar, então eu acho que foi a mão de Deus, né, que falou assim, não, meu filho, você vai fazer outra coisa, tem algo diferente e reservado para você, né, porque se eu tivesse ido para o comandos, certamente, né, se eu tivesse me informado e tudo mais, certamente eu não estaria aqui, né, provavelmente seria ainda um oficial, né, seria capitão, comandos, pessoas, quem sabe forças especiais, né, e dificilmente eu estaria aqui produzindo conteúdo para vocês, provavelmente o Elite 1000 não existiria, tá, então eu acho que foi uma outra missão que Deus me deu, né, e que graças a Deus eu estou curtindo muito, é muito legal poder trabalhar com educação, eu ministrava aulas particulares quando eu estava estudando para a SpaceX, isso para ajudar a minha família, então isso foi o meu primeiro emprego, né, antes de entrar na SpaceX, meu primeiro emprego foi ser professor particular, então isso ficou na minha cabeça, sabe, isso ficou na minha cabeça, e eu sempre, eu gostava muito de dar aula, eu gostava muito de trabalhar com educação, de orientar, eu sempre fui um oficial, por exemplo, que orientava muito os meus cabos e soldados, tanto que a ideia de fazer o Elite 1000 veio disso, né, a ideia de fazer o Elite 1000 veio dessa junção, do tempo que eu trabalhei como professor e desse trabalho que eu fazia de orientar os meus cabos e soldados, né, então só depois que eu me formei mesmo que veio na minha cabeça essa ideia de de repente empreender, e aí eu criei o Elite 1000, né, comecei primeiramente com o Elite 1000 presencial, né, foram dois anos ali muito difíceis porque eu estava aprendendo muito, 2017, 2018, foram anos muito difíceis, eu errei muito, eu ainda estava no exército, e aí depois veio a ideia de montar um curso online, né, então eu conheci o coach militar, o Maltama, e nós começamos juntos aí a trabalhar nessa formatação de um curso online, do Elite 1000 online, e graças a Deus vem dando muito certo, a gente vem atingindo aí muitos alunos, a gente vem atingindo muitas pessoas também através das redes sociais, muitos de vocês não são alunos do Elite 1000, mas são beneficiados com os conteúdos que a gente faz, então cara, eu curto muito isso, né, então, respondendo a pergunta do Caio, não, eu não pensava em empreender através de uma empresa, né, quando eu estava me formando lá na AMAN, essa ideia ela veio mais depois que eu me formei, beleza? E aí foi uma junção desse meu gosto por orientar e também por ensinar, tranquilo? Então é isso, espero ter respondido aí, espero que de repente tenha sido um conteúdo que você gosta, tá, uma curiosidade aí sobre a minha vida, né, pra de repente, sei lá, colocar aí uma informação ou uma inspiração diferente pra você, beleza? Fé na missão, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, hein, e até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!